Sabe jogar? Vamos mudar de boa, velho. Você tem que ligar na minha movimentação, olha só. Não, pera. Tô te falando, cara. Fica aqui no celular de boa. Se aparecer carinha, nós atira de SK. Eita. Eu pego ele, eu pego ele. Calma, calma, calma. Não consegue, né? Vamos procurar o LUT melhor ali pra frente. Acho que lá é margem elétrica. Seria uma boa, mas... Pera aí, que barulho que é esse? Não tô entendendo. Não entendi muito o cara, deve estar perdido. Bora dar um caminho pra ele voltar pro lobby, né? Bom, vamos aqui upar meu colete pra dar aquela relaxada, entendeu? Sabe, né? Dar aquela relaxada, colete 4. Relaxar, ficar suave. Vou aqui pegar um gel. O Juvan tá aqui. Ele não... Pegou, não? Eu peguei o gel. Tchau, obrigado. Vamos aqui upar o colete de novo. Vamos blindar, né? Vamos ver se o Juvan me dá pra blindar. Beleza. O Juvan disse que tem um cara ali, mas eu não tô vendo. Movimentação aqui pro player, velho. Movimentação, movimentação. Tô tentando posicionar pra ver melhor. Estou vendo um cara ali, mas meu parceiro caiu. Hey, your mom looks like a dog. Eu fui ali, eu tenho que reviver o meu parceiro, porque não tá dando certo, né? Meu parceiro caiu, eu vou esperar. Pega, pega, pega. Capa! Respeita. Fez carinho na cabeça do cara, né? Levantei o meu parceiro, vou ruxar agora. Coloquei o rujão pra tapar a visão dele. Não estou vendo ele, agora eu tô vendo. Bora ruxar ele com o capa. Pronto. Agora aqui eu vou pegar uma SVD, né? Que o cara tava com a SVD. Eu vou pegar aqui pra ficar de boa, não tem? SVD na mão, agora só. Não tem? Pera aí, o Juvan disse que tem inimigo ali. Deixa eu dar uma olhada. Olha o cara ali, olha o cara. Nice. Coloquei gel, agora eu tô ruxando. Agora é ruxadão. Ele tá com uma granadinha quase que pega. Ela tirou em mim, coloquei o gel. Bora ruxando, ruxando. Bala, bala. Pera aí. Ele caiu pro... Pro gás, velho. Meu Deus do céu. Bora aqui. Tô pegando uma latinha de refrigerante aqui na máquina. Tô... Tô na safe. Tô vendo aqui se o parceiro dele apareceu. Deu o tiro em mim. Tô vendo aqui, tô posicionando. Peguei a P40 de capa. Tiro vermelho, beleza. Vou pegar SVD pra finalizar o kill, né? Vou voltar aqui na máquina de refrigerante. E vou ver se eu consigo ressuscitar meu parceiro. Porque, mano, ele morreu do nada. Bora, então... Aqui já na Factory eu estou procurando um carinha. Eu vi um do lá em cima, lá no container. De um danozinho que não foi nada, basicamente. Agora é o momento do highlight. Tô procurando o cara. Não tô vendo, não tô vendo. O dele tá ali. Opa, viu? Os caras... Dei 90 de dano. 2,45. Os caras tá com a granada. Tanquei com gel. Fui rápido nessa, hein? Se liga na granadinha. Esquentei a granada. Lancei a granada. Tocaram granada aqui. Eu toquei uma granada no chão. Coloquei o gel. Não sei por que eu toquei a granada no chão. Beleza. Deitei o cara. Tô ruxando. Agora é ruxadão insano. Tá com a granada. Coloquei gel. Avancei. Coloquei outro gel. Fui, 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 fui. Bala, bala, bala. Deu no sol do peito. Sol do peito. Me deu bala. Corri pro lado. Corri pro outro. Não tô vendo o cara. Não tô vendo o cara. O Dudo, ele tá ali. Vou finalizar. Beleza. Finalizar meu tio, né? Pra ter certeza que o procedente vai levantar. Eu tô procurando o cara. O cara teleportou. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Beleza. Ele tá aqui escondido. Bala no peito mesmo. Hum... Vou pegar aqui um... Um palco de novo, né? Deixar blindado. Meu amigo, cara. Olha aí que incrível, velho. Deve tá viajando, que só pode. Voltamos aqui. O Juvan colocou... Colocou não. Ele disse que tem um Dudo ali, né? Ele pulou ali. Tá bom, tudo bem. Ele pulou ali pra fora. Deve tá correndo do Dudo. Estou aqui observando. Não vi ninguém. Não vi ninguém ainda. Achei o Dudo. Vou atirar. Capa. Não. 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 Agora vai. Não. Não. Eita, tá difícil. É... Beleza. Estou aqui com o Dudo. Meu parceiro... Tá... Tá viva. Ele tava vivo, pelo menos, né? Beleza. Tá com as granadinhas. Vem aqui. O cara tá atirando em mim. Eu vou atirar de volta. Tá atirando em mim. Eu vou atirar de volta. Nada, nada. Só no peito mesmo. Mas... É o que tá dando pra hoje. Beleza. Eu vou ter que voltar pra... Tomos aqui. O cara tá rushando em mim. Eu vou agora... Um momento highlight. Agora vai... Bala, bala, bala. Mas não deu muito dano. Bora. Movimentação. Ele colocou o Jau também. Não tô vendo ele. De andar da volta aqui. Errei a janela. Pulei na outra. Beleza. Eu tô vendo o cara. Não tô vendo. Aqui. Tem um cara que... Bala, bala, bala. Nossa. Ele tentou me assinar de 12. Foi Jau, não foi? Agora foi dois. Beleza. Tranquilo. Eu fui um cheque do lado. Pro outro. Não tô vendo o cara. Tô esperando ele movimentar. O outro deu a volta. Errei o tiro nele. Mas tranquilo. Vou sair aqui pela porta. Cadê eles? Atirei em ninguém. Normal. Acontece. Não vi ninguém. Mas atirei. Tô vendo um cara que... Bala, bala. Panela, panela. Só panela. O cara que deu o tiro de 12. Mas errou. Graças a Deus. Né? Que ele errou. Botei aqui. Ele tá aqui. Deitei o parceiro dele. Que parece um bem ruim. Fui com um lado. Fui com o outro. Atirei no parceiro. Vou atirar nele agora. Atirei um pouquinho nele. Não vi ninguém. Finalizar meio que o Caio sozinho. Beleza. Vou meter o pé daqui agora. Valeu. Voltei aqui. Claro, né? Pessoal. Não pode deixar o Kio morto assim, né? Kio morto não, né? O Kio sozinho. Bora, bora, bora. Vou me posicionar aqui mais no canto. Pra ver se eu consigo mais... Devei dando a cifra. Colocar a fogueirinha aqui, né, pai? Pra nós ficarem assustados. Agora avançando aqui. Estou pro... Olha o cara ali. Tô vendo ele no cantinho. Ele tocou alguma coisa. Acho que ele explodiu a mina. Colocou gel. Beleza. Toma bala. Não foi nenhum capa, mas valeu. Tá contando como um tiro bem dado. Vou lutar aqui. Vou avançar aqui pra frente. Porque tem eu e mais dois caras. Eu tô vendo outro lá longe. Vamos dar uma bala aqui nele. Não tô acertando nada. Bora aqui. Eu estou um pouco mais perto dele aqui. Não tô vendo nada. Tô sem gel, velho. No peitão aqui. Sem gel, meu. Bora, 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 velho. Eu tô vendo só um. Outro eu não sei onde é que tá. Levei bala das costas. Ele deve estar de off. W... AWM. Bala 93, 98, 104. Foi no peito do mesmo. É que o cara tá na minha frente. Que deu umas balas nele. Colocou... Relo kit. Colocou gel. Não entendi. Agora vou dar mais bala nele aqui. Boia! Respeita a lenda! 10 kills na ranqueada! Uma partidinha normal pra vocês. Dá uma olhada. Avalie. Dê like. Gostei. E me digam. O que realmente gostou no vídeo. Valeu! E me feelin' no way. I'm with that body, baby, show me.